Nós estamos de volta ao programa Questões de Fé. Falando da viagem, nós vamos sair dia 16 e o ponto alto em Roma, que é a primeira cidade onde nós vamos passar três dias, vai ser na quarta-feira, dia 18, na audiência geral com o Papa Francisco na Praça de São Pedro. Então as pessoas que forem viajar conosco terão alegria. Quem não viu ainda o Papa Francisco aqui no Brasil na Jornada Mundial da Juventude, lá com certeza verá muito mais de perto, porque na Praça de São Pedro, se a gente chega antes, poderá ver o Papa de pertinho e a sua simpatia. O ponto alto em Roma será exatamente na quarta-feira, dia 18 de junho, na audiência geral com o Papa Francisco. Depois nós vamos para a Terra Santa, onde ficaremos seis dias. É uma viagem concentrada, porque na Terra Santa a gente anda muito. Então seis dias é suficiente para ver todos os lugares importantes da Galileia, da Samaria, da Judéia. E esses seis dias serão dias assim muito bons, de reflexões, de Bíblia, os lugares por onde Jesus passou. Aí depois ninguém é de ferro, nós vamos curtir um pouco mais light, mais sossego, porque aí o hotel vai andar. É um cruzeiro, um barco fluvial, que não balança nem nada, pelo rio Danúbio, da Áustria até a Hungria, de Viena até Budapeste. São oito dias. Toda viagem a pensão ou é pensão completa ou é meia pensão, significa café da manhã e uma refeição, durante toda a viagem praticamente. E depois terminamos com um jantar em Lisboa, antes de voltarmos no dia, exatamente dia 5 de julho, nós chegamos a Belo Horizonte. As pessoas que já se interessarem, porque nós teremos 60 lugares, não mais, não pode ser mais, é o ônibus na Terra Santa. As pessoas que quiserem garantir o seu lugar e também no navio, já podem dar o seu telefonema para a Igreja São Sebastião, na segunda-feira, 3295-3741. A partir das oito da manhã, já pode começar a dar os seus nomes, que nós encaminharemos para a nossa agência de turismo. Muito bem, agora vamos ao tema. Você pode participar pelo 32090120, 31, Código Diária, e pelo e-mail que está chegando aqui, já eu estou vendo alguns, questõesdefe.tvhorizonte.com.br. E agora eu vou conversar com a Dona Francisca Ferreira Lima, que é coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa na Arquidiocese de Belo Horizonte. E a primeira pergunta, que ela que tem uma visão um pouco mais ampla de toda a realidade da cidade de Belo Horizonte, é os idosos, as pessoas idosas, estão sendo bem tratadas, bem assistidas ou não? Bom dia. Bom dia, padre. Um prazer falar com o senhor. Bom dia para todos os ouvintes da TV Horizonte. Olha, padre, melhorou bastante, melhorou bastante com o lançamento em 2003 do Estatuto do Idoso. Parece que agora eles estão sendo mais bem tratados na sociedade, na saúde. A gente percebe que nos postos de saúde, os CBS, eles estão dando preferência, está atendendo melhor ainda. Tem muito o que ainda chegar, a gente lutar mais para que eles sejam melhores atendidos. Mas melhorou bastante em relação do que era antes. Existem lugares, por exemplo, no ônibus, assim, nos transportes para idosos também? Existe. Existe, só que na questão do ônibus, o que a gente percebe é que eles ainda são bastante desrespeitados. O transporte coletivo deveria preparar mais, sabe, os seus motoristas, sabe? Fazer uma reciclagem, né, para, sei lá, ensinar esses motoristas como lidar com as pessoas idosas. Eles tratam, às vezes, os próprios passageiros, né, nos bancos preferenciais, quando os idosos sobem, fingem que não estão vendo os idosos, às vezes disfarçam que estão lendo, que estão dormindo, sabe? Às vezes precisa a gente intervir, né, para pedir, né, para que levante, que dê a preferência, né, para a pessoa idosa. E saiu uma batalha. Eu fiquei, a gente teve há uns 20 dias em Aparecida do Norte, né, numa formação que a gente teve, e eu fiquei muito contente em saber que uma cidade do interior de Minas Gerais já estão fazendo essa reciclagem com os motoristas. Qual cidade? Cidade de Montes Claros. Montes Claros. É, disse que já está colocando peso nos pés dos motoristas, sabe, no meio da reciclagem, para simular eles subindo o ônibus com aquele peso nos ônibus, sabe? Dar uma arrancada no ônibus para ver o que que eles sentem, sabe? É, turdua a visão dele, coloca alguma coisa na visão para ver a necessidade que eles têm de ter paciência para o idoso descer, né, com o degrau do ônibus, para poder dar a partida no ônibus. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Gostaria que chegasse muito aqui na nossa cidade de Belo Horizonte essa reciclagem. Porque, veja bem, a situação está nos dizer que cada vez mais aumenta esse número de pessoas, inclusive com possibilidade de, porque nós estamos em um sistema capitalista, né? Isso, isso. Então, valoriza muito quem consome, né? É, o consumismo, exatamente. E o idoso está consumindo, né? Vai ser consumir cada vez mais. Exatamente, é. Aí eu vejo, por exemplo, no caso do transporte coletivo, que aí nós estamos lidando assim com pessoas que, aliás, deveria ser comum a gente pegar mais o transporte coletivo. Eu estou falando isso, mas eu não uso o transporte coletivo porque ele é muito ruim. Se pudesse, eu usava. Se fosse bom, eu usava. Mas as pessoas que são constrangidas a usar o transporte coletivo e são mais idosas, existem facilidade, por exemplo, da pessoa subir, porque em quase todos os países onde existem muito idosos, o transporte coletivo, a plataforma onde está e o meio de transporte, fica igualzinho. A pessoa só dá o passo. Aqui, acho que não chegou a isso. Não, não chegou. Infelizmente, não chegou ainda. Porque degrau é uma tragédia, né? Até a gente, né? A gente sente dificuldade, a gente sente dificuldade de subir os degraus, né? Imagina uma pessoa idosa. Como é que vai subir ali, né? É quase primitivo, né? Então, quer dizer que tem melhorado, mas não se chegou. Melhorou, mas não chegou ainda ao ponto que a gente está querendo, né? Está querendo. E na igreja? Na igreja tem facilitações? Como é que nossas comunidades cristãs tratam os idosos? Ó, padre, pelo que eu estou percebendo no nosso trabalho, é isso que o senhor estava falando aí. Não tem que haver essa discriminação de idade, né? Tem que ser tudo junto. Não é porque tem uma coisa que tem que ser só para o idoso, uma coisa que tem que ser só para o jovem, sabe? Ou para a pessoa da terceira idade, movimentos da terceira idade. Eu acho que tem que ser um coletivo. A gente tem que procurar, desde a comunidade, a convivência, né? A convivência dos paroquianos com o pessoal da catequese, incentivar mais, nas missas da catequese, levar mais pessoas idosas. Não ser só aquelas missas, ou missas do jovem, ser só de jovem, só de idoso. É para unir essas faixas etárias, né? Que aí é onde fica o bonito da coisa, né? De tudo. É colocar a pessoa idosa tendo contato com pessoas mais novas, com jovens, que isso traz alegria para eles, sabe? Traz uma segurança melhor para eles. Ele está falando uma coisa muito importante. Eles transmitem, né? Transmitem sabedoria para os idosos. Os idosos também aprendem muito com os jovens, entendeu? Ficam felizes em saber que os jovens estão se interessando em ouvi-los, sabe? As histórias deles. Trabalhar junto, sabe? Ficar todo mundo... Não tem essa separação. Isso é do idoso, isso é do jovem, isso é do... Você está falando uma coisa muito importante. Eu me refiro a nós, padres. Algumas dioceses resolveram fazer alguma coisa parecida com a casa do padre idoso. Nenhum padre quer ir para lá. Quer ir para lá, pois é. Aliás, até aqui também. Por quê? Eles preferem ficar dentro da sua comunidade. É lógico. Muito mais saudável. Onde participaram a vida toda. Participaram a vida toda, onde tem gente, jovem, criança, casais, etc. É um ambiente natural. Agora você põe num depósito, tudo contra a velharia lá. Quem vai querer isso? Ninguém vai querer. Fica deprimente, né? Eu acho que não é correto isso. Eu acho que não devemos... Acho que ninguém. Ninguém, é. Não só jovem, é criança. Acho que todo mundo tem que crescer num ambiente natural, onde tem tudo. Onde tem de tudo. Onde tem de tudo, exatamente. Ah, então nós estamos falando a mesma linguagem. Eu sempre pensei isso e ficava com medo de falar. Não, tem que trazer tudo. Não pode ter essa separação. É separação para nada. Tem que trazer o convívio, traz alegria. Inclusive, na nossa catequese familiar também, né? Os pais já ir catequizando seus filhos, ter o contato com os avós, com os bisavós, com os vizinhos mais velhos, sabe? É muito importante isso. Bom, nós tínhamos mais uma coisinha para falar. Tínhamos que chamar. Vamos fazer no próximo bloco, porque esse já nós esgotamos. Voltamos daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.